Música Desafios e avanços para agroindústrias familiares foram tema de seminário regional em Montenegro. O seminário regional do Programa Estadual de Agricultura Familiar, edição regional de Lagiado, foi realizado em Montenegro. Foram debatidos temas sobre política pública que visa formalizar empreendimentos da agricultura familiar nas esferas jurídica, sanitária e ambiental, possibilitando a comercialização dos produtos. Hoje estamos aqui em Montenegro, então, em um dos seminários que está acontecendo em outras regiões do estado também, para tratar de uma importante política pública que é o Programa Estadual de Agroindústria Familiar. O objetivo desse encontro é nós resgatar um pouco o que é a política pública, como ela se encontra hoje. A partir de 2012 ela virou uma política de estado, já temos mais de 10 anos. Essa política, eventualmente, já precisa de algumas melhorias, alguns ajustes. Então, a parte da manhã é fazer uma reflexão sobre o que nós temos hoje e a parte da tarde vai ser uma oportunidade para colegas técnicos, parceiros de outras entidades e público da agricultura familiar, do Programa da Agroindústria, está manifestando, sob o seu ponto de vista, o que poderia estar melhor, de que maneira o programa poderia estar atendendo essas famílias hoje. Nesse ano de 2024, a matéria está desenvolvendo em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul seminários regionais para tratar da qualificação das agroindústrias familiares. No nosso estado nós temos quase 4 mil iniciativas e destas, aproximadamente 2 mil estão incluídos no programa estadual e possuem o seu sabor gaúcho. Então, há um trabalho muito importante a ser feito para que todas as agroindústrias possam estar devidamente legalizadas e acessando mercados institucionais, participando de feiras, podendo gerar renda e qualidade de vida para as famílias do campo e da cidade. E a Secretaria do Desenvolvimento Rural, também, junto com a EMATER, a Secretaria de Escovade, tem essa preocupação de gerar oportunidades, de gerar cada vez mais negócios para as nossas agroindústrias e para as nossas famílias do campo e da cidade. Então, a EMATER aqui, qualificando, trazendo esse seminário que vai orientar as nossas agroindústrias também, oportunizando a qualificação e os novos mercados institucionais.